A Conexcara é uma empresa de meios de pagamentos eletrônicos, rodovias pedagiadas e mais de 250 estacionamentos e shoppings pelo Brasil. Mas nosso principal propósito é conectar tecnologias e dados para oferecer o melhor serviço para os nossos clientes. A Conexcara tinha a necessidade de estabilizar o seu sistema devido a fragilidades e fraquezas. E a ida para a nuvem propiciou esse grande passo para a estabilização desse serviço. Na migração para o Azure, 100% dos nossos sistemas do ambiente on-premises foram migrados. E aí estou referindo a sistemas de canais, servidores de bancos de dados, soluções de mensageria, a nossa camada de regras de negócio, camada de integração com parceiros, APIs e serviços, e um processamento batch bem pesado. A Conexcara tem um modelo de negócio similar a vários e-commerce, porque ela tem um crescimento progressivo de clientes. Então, baseado nesse modelo de negócio, a nuvem acaba ajudando muito pela flexibilidade e escalabilidade que traz. O serviço da Conexcara é muito fácil e simples. O cliente faz adesão a um plano, recebe o seu adesivo em casa, cola no carro. E após ativar o seu adesivo, ele já pode usar nas rodovias e estacionamentos pelo Brasil. E de largada, o que a gente já pôde perceber de benefício, estando na cloud da Microsoft, foi já a estabilidade da nossa plataforma. A partir desse momento que a gente migrou o as-is do on-premises para a nuvem, desenvolvendo para a nuvem, a gente saiu mais ou menos de um volume de transações por segundo da solução on-premise original, que era aproximadamente 5 TPS, para um ambiente efetivamente estressado de mais 410 TPS. Algo estelar para uma solução do que a gente precisa, principalmente pensando que o grande foco no nosso processamento de passagem, a gente precisa de muito poder de processamento. Todo mercado, toda indústria, também é uma indústria de tecnologia. Então, se a gente for pensar sobre essa perspectiva, sempre que você olhar para uma Conexcara, que é uma empresa de serviços, no final do dia, ela também tem muito de tecnologia. Dentro desse contexto de transformação digital, o primeiro passo é a ida para a nuvem. Mas existe uma grande diferença de migrar para a nuvem e desenvolver para a nuvem. Dentro desse processo, desenvolvemos tecnologias, por exemplo, que propiciaram que os nossos clientes pudessem fazer as suas recargas via aplicativo. Outra coisa que antigamente era feita fisicamente, agora o cliente pode fazer imediatamente a sua recarga e exufruir o serviço da Conexcara. O Conexcara é um excelente exemplo de internet das coisas. São sensores coletando dados em tempo real e que precisam responder muito rapidamente para que você tome uma decisão ali na ponta, onde muita gente entra e sai. Então, quando elas usam a nuvem para armazenar esses dados, a gente ganha uma grande capacidade de armazenamento, uma grande capacidade computacional e, principalmente, a possibilidade de trabalhar esses dados para encontrar inteligência, encontrar oportunidades de melhoria do processo ou até mesmo de transformar e criar novos negócios. Então, a função e o papel da nuvem aqui é ser o grande habilitador da transformação digital que a Conexcara está fazendo. Definitivamente, hoje, eu tenho plena confiança nas soluções que são abordadas. Não só o que tange a SLA, disponibilidade, performance, mas você olhando um roadmap de tecnologia da Azure e o que eu já posso imediatamente já aplicar no meu negócio é incomparável das plataformas que nós temos como nuvem. Definitivamente, a Azure é a minha primeira opção. A Conexcara está desenvolvendo o que você pode achar novos. A Conexcara está desenvolvendo a sua própria habilidade, A Conexcara está desenvolvendo no cliente. A Conexcara está desenvolvendo o que eu já fiz. Obrigado.